Eu sou psicomotricista e formador em psicomotricidade, e é óbvio que as pessoas perguntam, psico o quê? Eu sou psicomotricista e formador em psicomotricidade, e é óbvio que eu considero a formação corporal pessoal como fundamental na constituição de um psicomotricista. Eu sou psicomotricista e formador em psicomotricidade, e é óbvio que eu sou sócio titular e sócio formador da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Eu sou psicomotricista e formador em psicomotricidade, e é óbvio que eu recomendo a formação corporal pessoal a todos aqueles que realizaram uma pós 100% online em psicomotricidade, ou realizaram um curso onde não havia formação corporal pessoal. Eu sou psicomotricista e formador em psicomotricidade, e é óbvio que eu venho aqui convidar você para as nossas formações corporais pessoais, que estão sendo realizadas no Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e em outras cidades. Vem! Vem!